Iniciamos já um mês onde a gente intensifica os cuidados aos homens, de todas as idades, mas principalmente aqueles homens acima de 40 anos. E esse mês, como todos os anos, nós vamos intensificar esses cuidados. Então, durante todo o mês de novembro, haverá as palestras, haverá as ações em todas as unidades básicas de saúde. E esse ano nós teremos uma novidade, nos reunimos ontem com as equipes das unidades básicas, onde no dia 25 de novembro, mais para o final do mês, até mesmo para a gente fechar todas as ações, nós teremos um dia dedicado aos homens, onde nós vamos abrir as unidades no sábado, dia 25 de novembro é um sábado, e nós vamos abrir todas as unidades básicas de saúde de Alta Araguaia para ficar o dia todo dedicado aos homens. Quero deixar claro que esse dia será um dia D para a gente intensificar esses cuidados. Durante o ano todo, nós temos as ações nas unidades de prevenção ao câncer de próstata, há também os outros tipos de comorbidade que acometem os homens. Mas, no dia 25 de novembro, será um dia dedicado à saúde do homem. Quero já informar a todos os homens, principalmente aqueles que trabalham fora aqui da cidade, trabalham em firmas que ficam no entorno de Alta Araguaia, que nós abriremos no sábado exatamente para atender também a esse público que trabalha em firmas e que não tem tempo durante a semana, durante o horário expediente das unidades. No dia 25, as unidades estarão abertas com todo o pessoal da equipe daquela unidade para intensificar e atender aos homens. Não haverá horário de almoço, será das 8 às 17 horas, sem intervalo para almoço. Então, eu quero pedir aqui, hoje, dia 1º, eu quero pedir para os homens de Alta Araguaia para que não perca esse dia, principalmente esse dia, para estar cuidando melhor da saúde. Haverá o quê? Aferição de pressão, de glicemia e também o pedido do exame do PSA. Então, os homens acima de 40 anos, principalmente. Mas, no dia 25, os atendimentos serão para crianças homens e adultos e idosos homens.